Touro e Pancho é um desenho animado muito legal da empresa Depatia e Frilling, que eram desenhistas que faziam muitos personagens mexicanos, você lembra que tinha os desenhos da Warner Bros? tinha uns corvos, aí os corvos cantavam la cucaracha, la cucaracha, queriam pegar um gafanhoto também tinha vários personagens, eles punham, hoje em dia é considerado por pessoal do mimimi como racismo, preconceito mas eram estereótipos que se faziam para fazer humor, que se vinha muito em filmes de velho oeste você lembra desse desenho? Tivei sua memória afetiva? então assiste aí meus desenhos animados, que eu também sou animador, você vai gostar acabei de postar aí um podcast, Gru, o Errante, e dá uma olhadinha também aí nas minhas playlists, tem várias coisas de antiguidades, brinquedos de quando a gente era criança eu fiz uns vídeos bem legais aí para você conhecer, você já conheceu um brasileiro que é animador? vem conhecer aqui o meu canal, sou animador profissional, você vai gostar Pancho e Toro